A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venite, adoremos, adoremos, domino Esta noite é rezar o terço, connosco estão peregrinos vindos da Alemanha, do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da Hungria Estão dois grupos da Itália, sete grupos da Polónia, do Sri Lanka e três grupos do Vietnã Está também o grupo da peregrinação da Diocese das Forças Armadas e de Segurança Com o seu Bispo, Dom Rui Valério, que preside também esta oração do terço esta noite Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light Where the Queen of Peace invites us to follow Christ, the light of the world With Mary, we meditate in the luminous mysteries of Jesus' life And we learn to grow in the faith of our baptism Today, after the rosary, under the gaze of Mary, the Eucharistic woman We will do the procession with the blessed sacrament The Lord be with you Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo logo di luce dove la Regina della Pace ci invita a seguire Cristo, luce del mondo Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore E aprendiamo a crescere in the faith of our God Oggi, dopo il rosario, sotto l'esguardo di Maria, donna eucaristica Svolgeremo insieme la processione con il Santissimo Sacramento Il Signore sia con voi Queridos peregrinos, lingua española Seid benvenuti a questo luogo di luce dove la Reina della Pace ci invita a seguire a Cristo, luce del mondo Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore E aprendiamo a crescere in la fede di nostro battismo Oggi, dopo il rosario, sotto la mirata di Maria, la Mujer Eucharistica Faremo la processione con il Santissimo Sacramento Il Signore sia con voi Il Signore sia con voi Cari, tutti i bambini di lingua portoguese, siete benvenuti a questo luogo di luce Onde la Reina della Pace ci invita a seguire a Cristo, luce del mondo Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore E aprendiamo a crescere in la fede di nostro battismo Oggi, dopo il rosario, sotto la mirata di Maria, la Mujer Eucharistica Faremo la processione con il Santissimo Sacramento Il Signore sia con voi E per iniziare la nostra vigilia di orazione Queremo acendere ora le nostre velas No Sirio Pasquale Cristo è la luce del mondo Il brilha sempre per noi Mesmo nel medio delle trevas più densi Il illumina la nostra vita E la dei nostri irmati Per questo acenderemo le nostre velas Sìmbolo del nostro battismo Per che la nostra vita sia anche luce per i nostri irmati E cantiamo Il Signore sia con voi Alleluia 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 A luz de Cristo Ilumina a terra inteira Alleluia Alleluia Cantai al Signore Cantai al Signore Um cantico nuovo Cantai al Signore Cantai al Signore Terra inteira Cantai al Signore Bendizai O Seu nome A luz de Cristo Ilumina a terra inteira Aleluia 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 Foi o Senhor quem fez os céus Diante dele a honra e a majestade No Seu templo o poder e o esplendor A luz de Cristo A luz de Cristo Ilumina a terra inteira Aleluia 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 que aqui se manifestou a vestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra e caia. Aleluia, aleluia. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no rio Jordão. Meditamos no 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 batismo de Jesus no rio Jordão. No evangelho segundo São Mateus, uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele e uma voz vinda do céu dizia este é o meu filho muito amado no qual postou do meu agrado. Peçamos através de Maria a graça de nos deixarmos envolver pelo amor eterno e misericordioso de Deus e adorar o Pai em espírito e verdade. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus te abençoe, venha a nós o vosso reino seja o vosso reino Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus te abençoe, A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que vem com Deus, o Pai, que é o vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória é a vossa, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. És a eleita do Senhor Virgem Santa, Mãe de Deus Te cantamos com fervor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria No segundo misterio contemplamos as bodas de Caná Meditamos en las bodas de Caná Meditamos en las bodas de Caná A los tres días había una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Faltó el vino Y la madre de Jesús le dice No tienen vino Jesús le dice Mujer, que tengo yo que ver contigo Todavía no ha llegado mi hora Su madre dice a los sirvientes Haced lo que los diga Este fue el primero de los signos Que Jesús realizó en Caná de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Que por intercessión de María Sejamos cada vez más dóceis A vontade de Dios Y no secemos nunca de apontar para Jesús Por quien venha al mundo a salvação Rezamos esta zena Con los nuestros irmãos Língua española y cingalesa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Namo María Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo. Mãe de Deus e mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No terceiro misterio contemplamos o anuncio do reino de Deus por Jesus Cristo. Meditamos en el anuncio del reino de Dios. Meditamos l'anuncio del reino de Dios. Meditamos en el proclamación del reino de Dios. Meditamos en el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Meditamos en el anuncio del reino de Dios. Y diceva, El tiempo es cumplido y el reino de Dios es vicino. Convertíte-vos y creíte en el Evangelio. Peçamos por intersando Maria que también nos, Pela oración y el sacrificio, Nos tornemos obreiros de misericórdia de Dios en el mundo. Rezamos esta zena con nuestros hermanos de lengua italiana y malayalan. Padre nuestro que seas en el cielo, sea santificado el Tuo nombre, venga el Tuo regno, sea fatta la Tua voluntad, como en cielo, como en tierra. Ave Maria, Ave Maria, Piena de gracia, el Señor es con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta es el fruto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, Piena de gracia, el Señor es con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta es el fruto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, Piena de gracia, el Señor es con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta es el fruto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, Piena de gracia, el Señor es con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta es el fruto del Tuo seno, Ave Maria, Piena de gracia, el Señor es con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta es el fruto del Tuo seno, Gesù. Amen. I amén. Amém. 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 Ó Maria concebida sem mecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. És a aurora que precede o divino sol da graça. A alegria resplandece onde a tua sombra passa. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quarto mistério contemplamos a transfiguração de Jesus. Meditamos na transfiguração de Jesus. Meditamos na transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguração of our Lord Jesus. Meditamos na transfiguração de Jesus. After six days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good to be, that we are here. If you wish, I will make three tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved son, with whom I am well pleased. Listen to him. Father, who art in heaven, and hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your own Jesus. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. 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 Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. 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 Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Amen. Glória à Pátria e Filho e Espírito e Santo. Sigo terra de princípio e nunc e sempre e em século a século. Amém. Ó Maria concebida sem bocado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És Senhora, és Rainha da Igreja que te aclama. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quinto misterio contemplamos a instituição de Eucaristia. Meditamos en la instauración de la Eucaristia. Meditamos l'Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, Która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ojciech nasz, Których i Jezus niebie. Capela Intercessão de Maria, Reconheçamos na Eucaristia o grande dom de Cristo à sua Igreja E pratiquemos o amor reparador pelas indiferenças, desacados e sacrilegios Cometidos contra a Santíssima Eucaristia. Rezamos esta zena com os nossos irmãos de língua polaca e vietnamita. Ojciech nasz, Któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powsze Niego dajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Jezus. Amém. Kinh mừng Maria để em phước đức Chúa Trời cùng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lá. Kinh mừng Maria để em phước đức Chúa Trời cùng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lá. Kinh mừng Maria để em phước đức Chúa Trời cùng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà. Ô Maria concebida sem pecado, ô meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Kinh mừng Maria để em phước đức Chúa Trời cùng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà, bà có phước lá ơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà. De fé e de amor, cheia de graça, nós te clamamos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Juntos rezamos a segunda oração ensinada pelo Anjo aos Pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade Jesus Cristo, presente em todos os sacrales da terra, em reparação dos ultrajos, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beber das, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor Dalla primeira letra de São Paulo, apóstolo aos Coríntios Fratelli, eu recebido do Senhor o que a minha volta vos transmissos. O Senhor Jesus, na noite em que veio tradido, prese o pão e, depois de ter dado graça, o especiou e disse Isto é o meu corpo, que é por vós. Fate isto em memória de mim. Allo mesmo modo, depois de ter cenado, prese também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fate isto em vez que o veu em memória de mim. Lectura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, eu recebido uma tradição que procede do Senhor e que, a minha vez, os he transmitido. Que o Senhor Jesus, na noite em que iam entregar-lo, tomou pan e, pronunciando a acção de graça, o partiu e disse Isto é o meu corpo, que é o meu corpo, que se entrega por vós. Fate isto em memória mía. O mesmo fez com o cálice, depois de cenar, dizendo Este cálice é a nova aliança selada com a minha sangue. Fate isto, cada vez que o bebeis, em memória mía. Palabra de Deus. Palabra de Deus. Czytanie z I listu św. Paweł Apostoła do Koryntion Bracia Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem Że Pan Jezus z tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb I dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje, za was wydane Czyńcie to na moją pamiątkę Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę Oto słowo Boże Oto nie jest na moją pamiątkę Reading from the first letter of Paul to the Corinthians Brothers and sisters I received from the Lord what I also handed on to you That the Lord Jesus on the night he was handed over Took bread And after he had given thanks, broke it and said This is my body that is for you Do this in remembrance of me In the same way, also the cup after supper Saying, this cup is the new covenant in my blood Do this as often as you drink it in remembrance of me The word of the Lord In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Lord In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist And if God bless the Lord for therets there In silence, let us give thanks to the Lord for thefree Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado, da Virgem Puríssima Santa Maria. Eucaristia, fruto do ventre sagrado, da Virgem Puríssima Santa Maria. Da Virgem Puríssima Santa Maria. Amém. 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 Jesus está, eu creio assim, Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim, Jesus está na hóstia por mim. Na hóstia por mim. Hóstia Santa, venha a minha alma, vem dar-lhe a palma, vem dar-lhe a luz. Hóstia Santa, venha a minha alma, vem dar-lhe a palma, vem dar-lhe a palma, vem dar-lhe a palma. Que no Teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Na hóstia por mim. O hóstia santa, vem ao meu peito. Aceita o preito do meu amor. Hóstia santa, eu quero amar-te. Sempre gozar-te com santo ardor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está na hóstia por mim. Hóstia santa, na Tua alvora. Vejo a ternura do meu Jesus. Hóstia santa, minha alegria. Única via que ao céu conduz. Jesus está na hóstia por mim. 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 Amor primeiro, amor primeiro, amor primeiro do meu amor. Hóstia santa, vou ter a dita. Duma visita do meu Senhor. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está na hóstia por mim. Hóstia santa, vem-lhe a palma, vem-lhe a palma, vem-lhe a luz. Hóstia santa, vem-lhe a palma, 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 vem-lhe a palma Jesus está, eu creio assim, Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Repetimos todos, pão vivo descido do céu, nós te adoramos, Jesus Cristo luz do mundo, nós te adoramos, Jesus Cristo luz do mundo, nós te adoramos, bom pastor da humanidade, nós te adoramos, bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Repetimos em si, Jesus amore nascosto, nós te adoramos, Jesus amore nascosto, nós te adoramos, Jesus fonte da misericórdia, nós te adoramos, Jesus fonte da misericórdia, nós te adoramos, Jesus bontade infinita, nós te adoramos, Jesus bontade infinita, nós te adoramos. Repetimos ensemble, pão de vida, signo de amor de Deus, nós te adoramos, Pão de vida, signo de amor de Deus, nós te adoramos, Jesus Cristo, pão do Ciel, nós te adoramos, Jesus Cristo, pão do Ciel, nós te adoramos, Senhor, joie de cœur, nós te adoramos, Senhor, joie de cœur, nós te adoramos. Caminhamos com Cristo e Cristo caminha connosco, nesta comunhão absoluta entre o céu e a terra, e cantamos. Amém. 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 Bendito o vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Amém. 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 Bendito sejais no tempo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, digno de louvor e de glória para sempre. Tu és a vida que renova o mundo. Let's us repeat together. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, God's mercy, we love you. Jesus, God's mercy, we love you. Repetimos juntos. Senhor, creemos em ti. Senhor, creemos em ti. Jesus Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Jesus Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Senhor, te damos gracias. Senhor, te damos gracias. Damos gracias a Deus pelos dons que nos concede, pelo amor que nos tem. Por tudo o que nos permite realizar em favor dos outros. Cantamos. Amém. 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 Corpo e sangue de Jesus, da divina Eucaristia, o mistério de Deus vivo, tão real no seu altar. Tão real no seu altar, como outra hora sobre a cruz. Amém. 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 A palavra que pegada e palavra que pregada fez do mundo o mundo novo. A palavra que pregada fez do mundo. Que na ceia com os doze, coração a coração, que na ceia com os doze, se deu tudo e para sempre, mãos em bênção sobre a mesa. Mãos em bênção sobre a mesa da primeira comunhão. A palavra que pregada fez do mundo. Continuamos a cantar na nossa caminhada. A palavra que pregada fez do mundo. A palavra que pregada fez do mundo. Louvai o Senhor do alto dos céus. 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 Louvai-o todos os seus exércitos 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 Preparemos-nos para receber a benção do Santíssimo. Quem puder, ajoelha. Tanto mergo o sacramento, venere murce no i, et anticum documentum, nova cedat ritui, preste e fide supplementum, sensum defectuí, genitori, genitoque, laus et iubilatio, salus onor virtuos quoque, sit et benedixio, procedenti abutroque, comparsit laudatio. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Concedei-vos, pedimos venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Digamos uma só voz, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu secretíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendito a exceleça mãe de Deus Maria Santíssima, bendito a sua santa e maculada conceição, bendito a sua gloriosa assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, sacristíssimo esposo, bendito Deus, nos seus anjos, nos seus santos. Amém. 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 Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silencio neste lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamo silencio en questo logo de preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore. Fez un silenzio en silenzio de prière. Buonui a tous. Bendiciamo al Signore. Let us be silent in this place of prayer. Buona notte a todos. Let us praise the Lord. Vier prais and anherne. Bogosvami Pano. Aclamai a Deus terra inteira. Cantai a glória do Seu nome. Celebrei os Seus louvores. Dizem a Deus. Maravilhosas são as Vossas obras. Amém. 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 Amém.